Moçada, a gente começa hoje com um projeto paralelo dentro do canal de fazer algumas questões de forma bastante resumidas, alguns tópicos mais importantes em cima lá da prova do Enem. Daí a primeira questãozinha, o primeiro resuminho de hoje, uma prova lá do Enem de 2014, uma questão para a gente lembrar algumas besteiras sobre sistema imunológico. A questão coloca assim para a gente, né, uma imagem falando lá sobre imunobiológicos e pergunta como é que funcionaria 1, como é que funcionaria 2. Beleza, algumas lembranças sobre o sistema imune. Todo sistema imune se baseia no reconhecimento de estruturas chamadas de antígenos. E eu morro de medo de vocês confundirem antígeno com patógeno. O termo patógeno designa um organismo causador de doenças. O vírus da AIDS é um patógeno, a bactéria da tuberculose é um patógeno, ou seja, patógenos são os seres vivos. São seres vivos, organismos causadores de doenças. Já o antígeno é uma molécula orgânica estranha ao seu corpo. Daí cuidado que o antígeno é molécula. Por exemplo, não é para você dizer, ah, o vírus da AIDS é um antígeno. Não, o vírus da AIDS não é uma molécula, o vírus da AIDS é um patógeno, é um organismo causador de doenças. Entretanto, a proteína do vírus da AIDS é um antígeno. A bactéria da tuberculose, ela não é um antígeno. A bactéria da tuberculose, ela é um patógeno, ela é um organismo vivo. Entretanto, os carboidratos da bactéria da tuberculose são antígenos. Daí, patógeno é o organismo inteiro, o vírus, a bactéria, o protozoário, e o antígeno são moléculas, obrigatoriamente orgânicas, estranhas ao seu corpo. Então, é a proteína do vírus, é a proteína da bactéria, é o carboidrato da bactéria, e daí por diante. Lembrando que, se o antígeno é uma molécula orgânica estranha ao seu corpo, você reage ao antígeno produzindo anticorpos. Anticorpos são proteínas de defesa produzidas por células chamadas de linfócitos B na forma de plasmócito. O linfócito B é um tipo de leucócito que origina uma célula chamada plasmócito para produzir um anticorpo. Daí, outra confusão clássica da gente. Qual a diferença de anticorpo para leucócito? Anticorpo é uma molécula, anticorpo é uma proteína, é uma proteína de defesa produzida por um tipo de leucócito. Leucócito é uma célula. Leucócito, né? Glóbulo branco é uma célula. Tem vários tipos de leucócito e glóbulo branco. Você tem lá um tipo, que é o linfócito B, que vira o plasmócito para poder produzir essa proteína chamada de anticorpo. Então, o anticorpo é uma proteína e o leucócito é uma célula. A célula produz a proteína. O linfócito B vira plasmócito para produzir o anticorpo. Sendo que o anticorpo é produzido, em resposta é um antígeno e o anticorpo é específico contra esse antígeno. Então, o anticorpo contra a proteína X do vírus da AIDS é só contra a proteína X. O anticorpo contra a proteína Y do vírus da AIDS é só contra a proteína Y. É específico. A gente chama pelo nome de imunização ativa uma situação em que você recebe um antígeno e o seu corpo, dentro de alguns dias, produz anticorpos. Anticorpos, gente, as proteínas de defesa, elas duram apenas algumas semanas em você. Daí, para mim, o mais legal da imunização ativa é você produzir células de memória. Célula de memória dura uma média de uns 10 anos e o que é a célula de memória ou o linfócito B de memória? Ela é uma célula que, quando exposta a um antígeno, pode imediatamente ser ativada no plasmócito para produzir o anticorpo. O que quer dizer? Que como a célula de memória dura uma média de 10 anos, ora, quando o antígeno entra em você pela primeira vez, quando o antígeno entra em você pela primeira vez, demora a gente um tempão até que os anticorpos sejam produzidos. Demora, gente, várias semanas até que os anticorpos sejam produzidos. Mas se você já entrou em contato previamente com o antígeno e você já tem células de memória, a célula de memória está lá. Se o antígeno entrar em você uma segunda vez, a célula de memória, entre aspas, lembra e a célula de memória imediatamente é ativada para poder produzir os anticorpos. Então, a primeira vez que eu entro em contato com o antígeno, demora um tempão para o anticorpo ser produzido, mas a partir da segunda vez, graças às células de memória, imediatamente a célula de memória volta a produzir anticorpos. O que, aliás, é muito bacana, porque a segunda vez que você responde contra o antígeno sempre vai ser bem mais veloz. Então, como eu estava comentando, imunização ativa recebeu o antígeno, daqui a alguns dias você fabrica os anticorpos, eles duram algumas semanas, e você produz as células de memória que duram vários anos. Imunização ativa pode ser de dois tipos. natural através de infecções. Então, por exemplo, eu que já peguei catapora, eu tenho células de memória contra o vírus da catapora, não porque eu fui vacinado ou coisa do gênero, mas porque eu peguei a doença e a proteína do vírus da catapora naturalmente me estimulou. Entretanto, a imunização ativa pode ser artificial através exatamente das vacinas, né? Vacina, imunização ativa artificial implica em você produzir anticorpos. Mas, como eu disse, demora alguns dias para os anticorpos serem produzidos. Ou seja, a vacina não tem efeito imediato. Por isso, que ela não é adequada para o tratamento. Se você vai lá e se corta com um prego enferrujado e está com medo de pegar tétano, não adianta tomar vacina. Daqui que a vacina faz efeito, você morreu de tétano. Entretanto, a vacina estimula você a produzir células de memória que têm longa duração na casa de 10 anos. Então, a vacina tem efeito no longo prazo. Isso quer dizer que se nos próximos em média 10 anos eu entrar em contato de novo com aquele antígeno e imediatamente a célula de memória volta a produzir anticorpos e eu vou combater aquele antígeno com grande eficiência. Então, é importante lembrar que a vacina é para prevenção. Imunização passiva, eu recebo o anticorpo pronto. Ele já está formado. Então, o efeito da imunização passiva é imediato. Ela pode ser natural pela transferência de anticorpos da mãe para o filho ou pela placenta ou pelo leite. A única pessoa do mundo que pode passar anticorpos para você é a sua mãe. Aliás, era a sua mãe. Porque ela já não pode mais passar para você. Ela passava pela placenta pelo leite. E a imunização passiva pode ser artificial através dos soros. Sendo que o soro, imunização passiva artificial é a aplicação do anticorpo pronto com efeito imediato. Porém, passageiro. Porque o anticorpo só dura algumas semanas. Quando você toma um soro, você não produz células de memória. Então, o soro não desenvolve memória em você. Você não produz anticorpos próprios, você não produz células de memória, o que quer dizer que o soro não tem efeito no longo prazo. Então, o soro, ele tem efeito imediato, ele funciona agora. mas ele não vai durar durante muito tempo porque você tem que usar anticorpos só duram algumas semanas e ele não faz você desenvolver memória porque não faz você produzir células de memória. Então, o soro é para tratamento. É o efeito agora e ponto final. Antes de você se cortar com o prego enferrujado, eu vou aplicar em você uma vacina. Eu vou aplicar o antígeno da bactéria do tétano, você vai produzir anticorpos e células de memória e no longo prazo, se você entrar em contato novamente com a bactéria do tétano, a célula de memória produz anticorpos. Daí, a vacina é para prevenção. Se, entretanto, você já se cortou com o prego enferrujado, não adianta tomar a vacina. Daqui que ela faça efeito, você morreu de tétano. Eu vou te dar um soro. Eu vou te dar anticorpos prontos para ter efeito imediato. Daí, o soro, ele é para tratamento. Apesar de, como eu disse, você não desenvolve memória imunológica. Vacina, prevenção, soro, tratamento. Na questão almoçada, o amigo coloca para a gente esse esquema e fala lá do imunobiológico 1. Esse imunobiológico 1, eu coloquei vírus, coloquei bactérias em alguém. Ora, vírus e bactérias contêm antígenos. Pelo amor de Deus. O vírus e a bactéria não é um antígeno. O vírus e a bactéria, eles são patógenos. Organismos causadores de doenças. Entretanto, as moléculas do vírus da bactéria vão ser antígenos. A proteína, o carboidrato, etc e tal. Ora, o que contém antígeno é a vacina. E a vacina é a imunização ativa. O que quer dizer que o imunobiológico 1, uma vacina, imunização ativa. O imunobiológico 2 foi aplicado lá num cavalo, estimulou a produção do imunobiológico 3, o cara foi picado pela cobra, eu dei o imunobiológico 3. Gente, quando você é picado por uma cobra, eu não vou te dar uma vacina, né? A vacina funciona no longo prazo. Daqui que a vacina faça efeito, tu morreu da picada de cobra. Então, quando você é picado por uma cobra, eu te dou um soro. Porque o soro tem efeito imediato. E aí o soro contém os anticorpos, né? Que tem efeito imediato. O que quer dizer que pra produzir o imunobiológico 3, pra produzir o soro, eu vou ter que produzir um anticorpo. E pra eu produzir um anticorpo, eu vou ter que aplicar um antígeno. Então, aí quando eu apliquei o imunobiológico 2, eu apliquei um antígeno no cavalo, apliquei o veneno de cobra no cavalo, o cavalo com imunização ativa fabrica anticorpos e eu vou lá no sangue do cavalo, isolo os anticorpos e fabrico soro antiofídico. Esse esquema tá mostrando como é a produção do soro. Como é que a gente fabrica soro contra veneno de cobra? Aplico o veneno de cobra no cavalo, ô Landim, tadinho do cavalinho. Não, gente, o cavalo é muito grande. Você pesa quantos quilos? 60, 70? O cavalo pesa 400, 500 quilos. Uma dose de veneno de cobra, quem você seria fatal? O cavalo nem tinha um. O veneno vai ficar diluído nele. Então apliquei o veneno de cobra no cavalo, o cavalo vai lá, faz os anticorpos, eu pego do sangue do cavalo os anticorpos, isolo e faço soro contra veneno de cobra. Percebam bem que nesse caso, quando eu aplico o veneno de cobra no cavalo, quando eu aplico o antígeno, o cavalo tá sofrendo imunização ativa para produzir o anticorpo e eu te dou o soro. Então, imunobiológico 3, que é o soro, é imunização passiva. O imunobiológico 3, o soro, é imunização passiva. Mas o imunobiológico 2, que eu tô aplicando no cavalo, ele vai ser imunização ativa. Tanto é, embora serem produzidos e utilizados em situações distintas, os imunobiológicos 1 e 2 atuam de forma semelhante. Em ambos os casos, você tá lá fazendo imunização ativa. Em ambos os casos, você tá estimulando a produção de anticorpos. letra D, estimulando a produção de anticorpos, opção correta para poder marcar. E aí, até o nosso próximo vídeo de revisão. Valeu, gente!